Olá pessoal, no programa de hoje nós estamos aqui com o Toninho, com o Júnior e com o deficiente. Ele está na vaga de deficiente aqui, o Miguel Chibani, pela cota, mas deficiente mental. E o convidado nosso hoje é o presidente da Câmara Municipal de Avaré, o vereador tenente Carlos Wagner. Carlos Wagner, muito obrigado por ter aceito o convite aí para a gente bater um papo de diversos assuntos, alguns assuntos de interesse municipal, outros federais, mas papo aberto e à vontade. Eu que agradeço o convite, primeira vez nesse programa, no Sem Pauta. Parabéns pela organização do programa aí, pelo lado também de envolvimento na política, pelo interesse que os senhores demonstram ter na Jovem Pan pela política varense. E estamos aí para esclarecer algumas dúvidas, passar algumas informações da atual situação da Câmara de Vereadores de Avaré. Você vai fazer alguma apresentação, vai sair do celular, que é para a educação. O convidado está falando, você está no celular. Como o Carlão, me permite chamar de Carlão, não é bater na mesa aqui, porque é um vídeo nosso, pelo amor de Deus. Respeita para você, antes de qualquer coisa, o que o Wagner é nosso ditador, o que ele fala é lei, certo? Ali está o mediador nosso, né? Descorrega! Não, não, não. Aqui está o empresário, né? Às vezes prepotente, às vezes a mofadinha, mas sempre empresário. E eu sou do povo. Homem do povo. Homem do povo, que é o que leva a porrada. Exato. E para nós é uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Pela você ter feito um trabalho bacana na Câmara em tão pouco tempo com o presidente, ter uma chacoalhada daquele negócio ali, então, amor de Deus, que te ilumine, que o Cavalhã possa voltar nos eixos. Muito obrigado pelo reconhecimento, Miguel. É um prazer estar aqui, novamente, dizendo para você, assim, né? Estamos aí prontos para responder algumas perguntas que estiverem ao nosso alcance aí. É total transparência, né? A maneira que eu acho que o político tem que se conduzir, principalmente hoje, ocupando a função do presidente da Câmara, é que todo serviço, todo trabalho seja feito com total transparência, sem obscuridade. E demonstrar para a população qual é a nossa verdadeira intenção na política, né? Que é o interesse público acima do interesse pessoal. Puxará, nós tivemos um problema lá em dezembro, em relação à eleição da mesa da Câmara, não é? Que nós tivemos uma vereadora que estava afastada, convocar o outro e eleger uma nova mesa, não é? Exato. E agora parece que tem aí uma decisão aí, saindo uma decisão do Tribunal de Justiça para anular tudo? Como é que é essa história? Exato. Então, a eleição do dia 12 de dezembro, a vereadora Carla Flores, ela faltou a sessão, apresentou o atestado médico comprovando a sua ausência para fins de que não houvesse o desconto pela falta da sessão. E o que a lei orgânica e o regimento interno diz? Que o vereador, o suplente, só pode ser convocado no caso de licença ou vacância. Ou seja, no caso, a licença, ela tem que ser passada por votação no plenário, o vereador apresenta o pedido de licença, passa por votação no plenário, ele é licenciado. E a vacância, quando houver a vaga no cargo. E nesse caso, pela convocação da vereadora Carla Flores, não houve licença e não houve a vacância. Em detrimento disso, nós poderíamos ter entrado com a ação logo no início, no entanto, em razão do recesso, voltamos só em fevereiro, aí estudamos, procuramos assessoria jurídica, aí ingressamos com essa ação para que houvesse uma nova eleição da mesa. Ganhamos aqui o Judiciário de Avaré, o juiz, acho que é o Augusto Bruno Mandelli, ele concedeu a eliminar, entramos com o mandato de segurança, ele concedeu a eliminar para que houvesse uma nova eleição da mesa. No entanto, os vereadores da base do prefeito, a mesa diretora, eles ingressaram no Tribunal de Justiça, com o agravo de instrumento, preencheando a não eleição, a não convocação para a eleição da mesa naquele momento. Foi concedido uma eliminar no Tribunal de Justiça e o devagador determinou o quê? Que aguardasse o julgamento do mérito para que se fizesse uma nova eleição. E naquele momento foi proibido que realizasse a nova eleição. E agora, na segunda-feira, dia 3, nós acompanhamos lá a decisão, houve o entendimento de dois desembargadores lá, que eles negaram o provimento dessa ação que eles entraram no Tribunal de Justiça e o terceiro desembargador pediu vistas. Então, no momento, ocorre o quê? Estamos com dois votos a favor, praticamente, e aguardando o voto desse terceiro desembargador para que seja feito a corda e que se seja marcada uma nova eleição ou não. Estamos aguardando a decisão judicial. E nós, tendo aí uma nova eleição para presidente da Câmara, você continua presidenciável? Primeiro bem, tudo indica que, se for seguir o mesmo padrão que foi determinado pelo Judiciário Travaense, será feita uma nova eleição da mesa com a mesma composição que foi apresentada em dezembro. Ou seja, a chapa 1 era o vereador Léo Ripley, acho que o vice-presidente era o Fábio Andoná, o vereador Roberto Araújo, primeiro-secretário, e Ana Paula, segunda-secretária. E o surpreente é o vereador extinto Jairinho. E a chapa 2, que é a nossa, seria eu do presidente, vereador escraude de vice, Adolgiza, primeira-secretária, vereador da Dário, segunda-secretária e vereador Hidalgo do suplente. Se foram mantidas essas chapas e houver nova eleição, se confirmar realmente o que está acontecendo hoje, possivelmente eu serei novamente eleito presidente, caso haja essa decisão lá no Tribunal de Justiça. Porque eu particularmente, eu só acredito vendo, eu não conto vitória antes do tempo, a gente, a vida ensina, né? Exatamente. Eu só acredito vendo, não estou soltando o Rogério, não estou comemorando. Não estou publicado no Diário Oficial. Depois que publicar, aí não tem volta. E mesmo publicando, a gente sabe que despublica, né? Despublicando. Deixa eu forçar uma parte aqui. O Júlio sempre fala que tem que dar uma mexida no regimento interno e adequar ele ao estado do município. Ele difere da lei orgânica ou não tem que seguir a lei orgânica com o regimento? É, teria que ser, né? É conflitante, né? É conflitante, né? Só que na hierarquia das leis, a lei orgânica se sobrepõe ao regimento interno. No entanto, o que a gente vê hoje no regimento interno, existem alguns artigos ali que eles vão de encontro à lei orgânica. Como, por exemplo, a lei orgânica do município, ela não prevê o cargo de suplente. Presidente, vice-presidente, vice-secretário, segundo-secretário. Mas isso foi criado agora, né? Criaram agora no regimento interno o cargo de suplente. Não existe na lei orgânica. Então, é uma das situações também. Eu já fiz uma pré-revisão assim, já sugeri, inclusive, já está praticamente preparado algumas alterações. Quando eu assumi também, já fizemos três alterações, que era a volta do uso da tribuna pelo munícipe por 10 minutos em todas as sessões. Dois munícipes podem falar hoje, fazendo uma pré-inscrição até às 11 horas da manhã. Porque no regimento, na alteração que fizeram no regimento no ano passado, a mesma diretora praticamente tirou o direito do cidadão vir na Câmara Municipal e usar a tribuna. Determinando que só um cidadão, na segunda-feira do mês, só usasse a tribuna. Isso aí já foi feito. Na primeira semana do meu mandato, nós mudamos isso aí. Mudamos também o sorteio da palavra livre, que antigamente era feito por sorteio. Mas fizeram uma alteração no ano passado por ordem alfabética. Obviamente, para beneficiar o letra R, que é o deles, né? Todo mundo sabe o que é. Foi uma estratégia bem montada. Mas eu falei, pô, aí eu tentei, eu até pensei assim, eu falei, acho que agora eu vou inverter, vou continuar por ordem alfabética, só que de trás para frente. Entendeu? De trás para frente. O R ia falar primeiro e a A, que é a do Alginza, falaria por último e eu penúltimo. Entendeu? Penúltimo não, antes, penúltimo. Então, são várias alterações que foram feitas no passado, que visaram simplesmente o quê? Beneficiar a base do prefeito. E o retorno também, né? Que tem que passar agora, quando a Comissão de Constituição e Justiça arquiva, passa o plenário. Exatamente. E essa foi uma das alterações também, que deu poder para o presidente da Comissão de Justiça e Relação arquivar diretamente o projeto, sem ser submetido à votação do plenário, à apreciação do plenário. Foram essas três alterações que nós já conseguimos fazer e tem mais algumas que devem ser feitas também. Ao meu ver, obviamente que vai passar por um estudo junto com os demais vereadores, porque o presidente não tem que ter, ele pode dar as ideias, mas tem que estar aberto a diálogo. Eu sou aberto a diálogo, não tenho o poder da decisão. Sempre eu converso com o grupo, que vocês acham disso e tal. Se o grupo decidir que é legal, vamos lá, vamos fazer. Se decidir que não é, a gente senta, conversa, tenta ajeitar ali, aqui, para chegar num denominador comum e atingir, na verdade, o anseio da população, o anseio do vereador ali em si, sem querer restringir o poder de cada vereador, de calar os vereadores ali, independente de ser da oposição ou da situação, o parlamento é para parlar, para falar. E o que a gente se viu durante esses dois anos e meio, praticamente, que nós tivemos dentro da Câmara Municipal como vereadores da oposição, foi uma atitude muito arraigada, muito autoritária, no intuito de nos calar. Não deixando a gente comentar, não deixando a gente usar a palavra pela ordem. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que não deve acontecer dentro de uma Câmara Municipal. Inclusive, eu tive recente lá, que eu conversei com você, eu achei o ambiente lá muito hostil. A gente tinha, quando eu fui vereador, a gente tinha um ambiente hostil. Hostil também? Não, hostil, mas era hostil ali no plenário. Nem lanche, Tim. O que é o tomate que ele cortou? Era ali no plenário. Depois, tinha a conversa, a gente tinha o diálogo, né? O Júnior estava lá na época. A gente conseguia... E eu não percebi isso. Eu percebi que a Câmara está rachada mesmo, né? A oposição e... É um racha que se estende para depois da sessão, né? Então, e esse racha, veja bem, se o racha ficasse só entre os vereadores, tudo bem. Mas o que acontece? Ali os funcionários efetivos, que ocupam os cargos e tal, eles pressionam, pressionam os funcionários comissionados ali, que estão do lado deles, pressionam os estagiários que estão ali e tal. Tem um rapaziada, um moleque, que eles passam perto da gente assim, eles têm receita até de cumprimentar a gente, entendeu? E fica aquele chamado Big Brother, entendeu? Observando o que o funcionário está fazendo em todos os departamentos, com a câmera ali o tempo todo. Ao meu ver, a câmera tem que ter para quê? Para você usar ela quando houver alguma infração administrativa para curar, alguma infração penal, por exemplo, arrombar a câmera, furtar o documento e tal. Agora, você na função de diretoria, na função de presidente, você ficar o tempo todo ali observando o funcionário, eu acho que é uma coisa descabida. Tem outras formas de você fiscalizar, de você cobrar o resultado e pontuar a maneira que o funcionário deve agir ou não. Então, são coisas que, algumas atitudes que são tomadas ali dentro, que foram tomadas, que praticamente assim, colocam os funcionários ali num regime, sabe, ditatorial, eles têm receio de conversar com a gente, às vezes passam perto, até não cumprimentam às vezes, mas por quê? Por causa da pressão que existe dentro da Câmara Municipal. Isso aí deveria ser exigente no âmbito dos vereadores. Rachou ali dentro, está brigado, tudo bem e tal. Bom dia, boa tarde. No horário da sessão, brigou. No horário da sessão, também. Eu acho que não deve se estender para fora isso aí, principalmente quando você quer querer acuar os funcionários assim e usar alguns para ficar de olheiro o tempo todo. Ah, passou, o cardão desceu, foi lá para o departamento lá embaixo, vê onde ele foi. Aí a gente, já vamos lá, direciona a Câmara para ver o que a gente está fazendo. Não agora como presidente, mas quando a gente está na situação normal de vereador da oposição ali. Então, são coisas que, condenáveis ao meu ver, que não deveriam ter esse tipo de atitude, entendeu? A gente sabe de onde vem, só que a gente condena, mas é uma prática que, infelizmente, existiu dentro da Câmara, mas até hoje existe. E a verdade é essa. É, ditador a gente está acostumado aqui. Não precisa gastar tudo. Você nunca me chamou de senhor. É que é, o cargo é mesmo. Não, não tem tamanho. Vamos lá. Como que vai ser a relação com o prefeito? Como está sendo a relação com o prefeito? Infelizmente, doutor, a relação com o prefeito, ela é muito restrita. Não se tem abertura com ele. É uma pessoa de difícil trato com ele. Eu já tentei, a gente já tentou conversar, já tentamos chamar o prefeito para vir na sessão de Câmara, na nossa palavra livre ali e tal, convidando o prefeito para vir. O prefeito vem aqui, senta, conversa e tal. Mas é a maneira dele comportar, é a maneira dele agir. Ele não tem abertura com o vereador da oposição. Ele abre as portas para os vereadores da base dele. Agora, com a agenda da oposição, a gente pouco consegue com ele. E o diálogo, praticamente, hoje não existe. O diálogo é tudo formal. É na caneta, é no papel. Foi agora, assim, de sentar, de bater papo, assim, com o prefeito. Sinceramente, depois, mesmo antes, quando a gente, antes de eu assumir a presidência, tivemos pouquíssimas oportunidades de conversar com ele. E depois, como presidente também, sinceramente, até agora não houve nenhum tipo de procura da parte dele. E da minha parte também não houve. Para o senhor ter ideia, quando eu assumi, no dia 22 de maio, para memória, a presidência. Aí, no começo de junho, a diretora da casa, se dirigiu até o meu gabinete, e me disse o seguinte, falou, presidente, as contas do prefeito estão prontas para serem votadas e a gente precisa agendar uma data. E o prazo vence no dia 27 de julho. E para não que se convoque uma sessão extraordinária durante o recesso, a gente pode fazer a eleição num dia após a última ordinária. Ou seja, a última sessão ordinária foi dia 26. Aí faria-se a eleição no dia 27 de junho. Ela disse para mim que estavam prontas todas as contas para serem votadas e que só restaria a mim fazer o quê? Convocar o prefeito. Comunicá-lo de que seria votado no dia 27. Aí, na semana que antecedeu isso aí, eu fiz um ofício comunicando ao prefeito. Só que nesse meio, aí mexe para lá, mexe para cá. Deram uma luz para me focar, não. Você já verificou se a Câmara notificou o prefeito que as contas dele chegaram aqui? E eu falei, não, porque o prazo não é quando chega, e a Câmara comunica? O prazo é. Chegou dia 27 de abril. Aí fui verificar com o diretor, e falei, a senhora comunicou o prefeito que as contas chegaram aqui? Ah, não, o Tribunal de Contas já comunicou. O Tribunal de Contas é uma coisa. Agora a Câmara de Vereadores tem que comunicar também. É o dia do julgamento tem que estar... Ele tem que estar ciente. Eu nem sabe, foi presidente. Aí falei, puxa, tira. Na verdade, na minha opinião, ou foi uma imprudência dela, sem querer, ou então tentou me jogar na berlinda ali. Falei assim, deixa fazer errado, e depois dá um para para o prefeito tentar derrubar na justiça o julgamento das contas dele. Adiante disso, como eu já tinha mandado o ofício para lá, eu fiz um outro ofício, eu desconvoquei a sessão extraordinária que já estava convocada, desconvoquei no grupo, e fiz um ofício para o seu prefeito municipal, informando que, em razão disso, da maneira que eu coloquei para as senhoras aqui e tal, que a informação chegou errada para mim, e na verdade, o prazo para a votação das contas dele chegou dia 27 de abril, maio, junho, julho, agosto. São 120 dias depois que recebe as contas, a Câmara tem para julgar as contas do prefeito, e não 90 dias, como a diretora havia passado para mim. Ou seja, passou uma data errada e me informou que estavam prontas para ser votadas e, na verdade, não estavam. Eu, ao meu ver, tentaram um artifício ali para quê? Deixa o Carlão convocar aí a sessão, o prefeito não aparece, não faz a defesa, vai alegar cerceamento de defesa e a gente vai e derruba na justiça. Opinão minha, isso aí. Pode ter sido uma indulgência dela, sei lá, pode ser, mas a minha opinião é essa aí. Então, diante disso, eu fiz um outro ofício e foram tentados, houveram, quer ver, cinco tentativas e protocolar esse ofício novamente na Prefeitura Municipal. O motorista oficial da Câmara compareceu lá no dia 26 por duas vezes, no dia 27 por mais três vezes, inclusive houve uma tentativa na residência do prefeito aqui na rua, aqui no Jardim Europa aqui. A mãe dele disse que não poderia receber o documento, ou seja, cinco tentativas de notificar o prefeito e os funcionários disseram... Essa notificação, é para ele tomar ciência do processo para aqui ou é da data? Não, não é da data para o julgamento, simplesmente eu abrindo vistas para ele. É para ter ciência do processo. É, para ter ciência simplesmente para fazer o quê? O que lá atrás a diretoria já deveria ter feito, entendeu? Comunicar ao prefeito que as contas chegaram na Câmara e abrindo tempo para ele, se ele tiver vista no processo, para ele ingressar no processo e fazer a defesa dele. e a data não foi marcada. de participar da sessão de votação. É, então... Ele tem que saber, ele tem que ter ciência. E diante disso que eu pedi. Ele só querendo fazer, então, cientificando ele. É, tentando cientificar ele do que... Simplesmente de que as contas chegaram, não é que tem data marcada para ser julgada as contas dele. As contas chegaram, o senhor tem direito caso haja necessidade, está à disposição. Posteriormente, será marcada a data da votação das contas e tal. Não foi especificada data nenhuma. como é o prazo é dia 27 de agosto e não de julho como haviam passado erroneamente para mim. Dá para você fazer agora. Eu fiquei mais tranquilo. Eu falei o quê, então? Eu faço esse novo ofício aqui comunicando o prefeito. Aí, quando voltar do recesso, lá no dia 1º de agosto, aí eu pego e coloco, né? Já foi mesmo o quê? Teria dado quase um mês de prazo, praticamente, para ele ingressar no processo caso haja a vontade dele, né? Então, eu pensei no quê? Quando voltar no dia 1º de agosto, a sessão normal, a gente vai lá e avisa o prefeito que a votação dele foi marcada, por exemplo, no dia 20 de agosto. E, desde então, não receberam. O funcionário disseram que não tem autorização para receber. Teve situação que o motorista foi na residência do prefeito, a caminhonete dele estava na frente, o carro do executivo 001 estava na garagem dele, entendeu? Tem foto, tem tudo. No entanto, disseram que ele não estava. Ou seja, está fugindo de receber notificação. Diante disso, o que eu fiz? mandei publicar no semanário da Câmara, pedi, fiz um ofício para a procuradoria do município comunicando essa situação, caso haja interesse da procuradoria que leva o conhecimento do prefeito, expus tudo isso aqui que eu falei para os senhores aqui e tal. E notifiquei através do correio com a R. Agora, hoje à tarde, eu recebi do correio mais três tentativas, três ou quatro tentativas, recusaram de receber a notificação das contas do prefeito. Ou seja, vai dar trabalho lá na frente. Vai dar trabalho. O parecer do tribunal de contas que é pela rejeição. O parecer, é, é, pela rejeição. Pela rejeição. Exatamente. Mas não tem voto para rejeição. Então, mas aí, o que acontece? Você também está fugindo do inevitável. Já não teve nas outras duas. Elas estão tentando uma tacada assim, de um jeito. A minha parte, eu fiz. Está publicado no semanário de ativo. Na imprensa, foi publicado também e a procuradoria já está ciente disso. Vão alegar o que ao meu ver lá na frente? Cerceamento de defesa. Foi feita uma convocação errada, só que essa convocação foi feita baseada no quê? Numa informação que me foi passada. Eu, pouco experiência de presidente, pouco conhecimento nessa área. Quando me acenderam a luz que eu fui perguntar, aí que eu obtive a resposta que teria sido transmitida para mim quando vieram me formar que era para marcar a data da votação das contas do prefeito. simplesmente a informação foi passada erroneamente para mim. As contas estão prontas para ser votadas e tem que ser tão tímido. Eu acatei isso aí, ainda bem que caiu em tempo e eu desconvoquei no grupo de vereadores, eu desconvoquei. Tomou todas as medidas. Eu também, agora recusou-se a receber a notificação através do motorista da Câmara Municipal e agora via correio também. Tem mais três ou quatro negativos que chegou para mim agora à tarde, eu estava na correria e não consegui observar direito. No próximo bloco nós continuaremos conversando com o Tenente Carlos Wagner, presidente da Câmara Municipal de Alvaré e outros assuntos. Aguarde, quem sabe, concurso. Aguarde. Legenda Adriana Zanotto